Moradores de um conjunto habitacional de Sertanópolis estão preocupados, é que as casas apresentam fendas e as famílias convivem até com fezes, exatamente, fezes dentro das casas. O conjunto foi construído nos fundos do cemitério, o nome? Esperança. Esperança que os moradores estão perdendo. É como se fossem dois pavilhões divididos em 32 residências erguidas lado a lado na década de 1980. Todas com problemas. Nessa as paredes estão tortas. A frente ameaça desmoronar. A porta não fecha. Pelo vão entre os tijolos é possível ver o outro lado para preservar a privacidade na divisória com o vizinho. Cimento e até papel foram usados. Quando o tempo está limpo eu não tenho medo, mas quando chove assim eu tenho que pegar e sair daqui. Nessa casa são vários problemas. Logo que a gente entra, a gente já se depara com rachaduras nas paredes, que vão do teto até o chão. E aqui, logo ao lado, fica o banheiro. O chão fica o tempo inteiro desse jeito, molhado, não adianta secar de jeito nenhum. E aqui no quarto, toda vez que chove, é a mesma coisa. Entra água aqui dentro. Durante a noite foi preciso movimentar as camas. E o terceiro filho da Ivone está prestes a nascer. Móia tudo ali, pinga tudo, deixa a mão em todas as crianças. E a noite, às vezes, a gente não chove, a gente não vê, as camas moiam tudo, as camas vão tudo para a cama da gente. Com o bueiro e a tubulação de esgoto no quintal de casa, a Márcia conta que teve que serrar o cano. Vazava todas as fezes na casa dos vizinhos. Ia voltando, patente, pia, tudinho. Então eu tive uma atitude de serrar aqui, que não tinha condições. Os moradores dizem que as casas foram erguidas sobre um antigo lixão e que estão condenadas. Para a prefeitura, é área de várzea, fundo de vale. E com a movimentação do solo, a tubulação acaba se rompendo, além do mau uso. Muitas vezes nós chegamos lá, fazemos as caixas de esgoto, colocamos encanamento, colocamos a tampa. A tampa é colocada para uma futura manutenção daquelas caixinhas, a gordura e coisa e tal. Nosso pessoal vai lá, está entupido com lata de cerveja, plástico, e isso quando não quebra a tampa. Nós vamos readequar, de fato, aquilo com a estrutura técnica, com pessoas capacitadas, para que possamos dar o máximo possível de segurança às pessoas.